E aí, meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês essa maquiagem com batom vermelho, super sexy, maquiagem super fácil de fazer, nada muito elaborado, mas o principal dela hoje é que eu vou botar uma paletinha que eu tô adorando usar ela, é essa daqui da Sigma, essa semana eu tô usando todos os meus produtos da Sigma pra mostrar pra vocês, espero que vocês estejam gostando, são produtos que eu altamente recomendo, produtos ótimos, de alta qualidade, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre algum produto, vocês podem deixar uma pergunta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou responder, entendeu? E são assim, essa aqui é a paletinha, essa aqui é a Bare, a Sigma tem três paletinhas, mas essa daqui é a minha favorita, são de cores mais nudes. Ela vem assim dentro dessa caixinha, você tira ela, ela é feita tipo de papelão, mas é um material super bom, não é um material que rasga à toa, tá? Aí você abre ela assim, vem com espelhinho e vem com as cores, de claras as mais escuras, são cores mais neutras, e vem com esse pincelzinho aqui, ó, de canetinha e um pra esfumar, vem aqui dentro aqui, nesse buraquinho. É uma paleta com a pigmentação de ótima qualidade, vou mostrar pra vocês, essa aqui é a branquinha, essa primeira aqui, aí, ó, vou colocar esse dourado pra vocês verem, dourado, o marrom e o preto, olha só como esse preto, gente, eu, a primeira coisa que eu, que quando eu compro uma paleta, que eu procuro saber, é se o preto tem uma boa pigmentação, porque a maioria das vezes o preto fala que é preto, né, mostra que é preto, mas na verdade é um cinza escuro, e essa não, essa paleta aqui tem um preto, pra quem gosta de preto, esse preto aqui, uh, muito bom. Então é isso aí, essa paleta aqui, eu recomendo pra vocês, se vocês estão procurando uma paleta de boa qualidade, pra você fazer looks neutros, pro dia ou pra noite, essa maquiagem que eu fiz hoje, eu também tô usando um batom vermelhão, então não pode ser uma maquiagem muito dramática, mas, porque muitas das vezes a gente faz, se você vai usar um batom escuro, você faz só um delineado, mas eu falei assim, ah, vou fazer uma coisa diferente, usando um pouco de sombra, mas nada muito dramático, que fica bonito, ainda tem um delineado, cuchadinho, e eu acho que ficou, assim, muito bom, eu gostei do resultado final, espero que vocês gostem também, e se vocês querem saber como eu fiz essa maquiagem, vem comigo. e eu vou aplicar com esse pincel aqui, Precision Round, o P82 da Sigma, nós vamos passar ele em toda a pálpebra nova, e aqui em cima também, nós vamos aplicar um pouquinho também aqui embaixo, que a gente vai usar um pouquinho dele aqui embaixo, um pouquinho de sombra aqui embaixo, Então nós vamos começar aplicando, eu vou começar aplicando a sombra mais clara, que é a Inlope, é uma begezinha sem brilho em toda a pálpebra móvel, eu vou estar usando o pincel E60 da Sigma, vou passar em toda a pálpebra, tipo que depositando em batidinhas assim, O próximo passo, nós vamos usar o pincel que vem, esse pincelzinho aqui, que ele vem na caixinha, de paletinha da Daires, esse pincel vem junto, nós vamos estar usando essa cor aqui, a Snoop, é um cinza também opaco, para marcar o côncavo, para quem tem dificuldade de achar o côncavo, se você abrir o olho, e essa voltinha aqui, que dá no olho, é o côncavo, tem gente que quase nem tem côncavo, então por isso que é bom, você marcar o côncavo, que o look fica muito melhor, então a gente vai vir em movimentos circulares, só até o meio, do final até o meio, pega mais um pouco de produto, se você precisar, vai vir até o meio, e vai dar uma puxadinha aqui, tipo fazendo o V, sobe aqui, depois sobe para dentro de novo, aí depois você vai virar o pincel para o outro lado, um pouco sujo esse pincel, você vai virar o pincel do outro lado, e vai esfumar as bordas desse cinza, sempre em movimentos circulares, depois de ter feito isso, você vai botar com esse pincelzinho aqui, o lado fininho, o lado lápis, vai pegar essa cor preta, qualquer cor preta que você tiver, vou estar usando essa aqui, só na pontinha do pincel mesmo, e vamos passar só aqui no finalzinho, vou voltar com o pincel fofinho, de esfumar, e eu esfumar esse preto, aí você checa se está bom, se você acha que está igual o outro olho, está com aquela cor, a Enlope, e vai só firmar mais um pouquinho dela aqui, porque quando a gente esfuma, às vezes, mais um pouquinho dela aqui, porque quando a gente esfuma, às vezes, cai um pouquinho do preto, ou cai um pouquinho daquela cor mais escura, nessa cor clara, então a gente quer que ela fique aqui, então a gente vai passar mais um pouquinho dela, por cima, da onde a gente já tinha passado, voltar com o pincel de esfumar, e esfumar de novo, só para misturar de novo as cores, e vamos iluminar a sobrancelha, Approach, que tem um pouquinho de brilho, uma cor bege clarinha, e vamos iluminar a sobrancelha, E aí depois vamos pegar um lápis preto, eu vou usar o meu Smolda da MAC, e vamos passar rento aqui, aos cílios inferiores, mas não dentro da linha d'água, só do lado de fora. E aí a gente vai pegar esse pincel aqui, e vamos esfumar, vamos pegar aquela cor de novo, a Snoop, e vamos esfumar esse lápis preto, E aí nós vamos pegar um lápis branco, e vamos passar na linha d'água, para abrir mais o olho. Esse aqui que eu estou usando é o White, da Jane Ardell. E agora nós vamos para o delineado, eu vou usar o meu delineador em gel, Black Track da MAC, com esse pincelzinho aqui fininho, o E5 da Sigma. O delineado que eu fiz hoje, ele é um puxadinho, mas ele só vem até o meio do olho, ele não vem até o final não. O delineado que eu fiz hoje, Vamos lá. Vou aplicar as cílios por X porque estou fazendo esse look mais simples, nada muito dramático. Vamos ser o batom vermelho. Então agora a gente vai passar o rímel. Vou usar o meu Zoom Lash da MAC. Vamos lá. Na pele hoje eu usei o look final, ficou... É uma maquiagem super fácil de fazer, nada muito elaborado. Na pele hoje eu usei os meus produtos da Jane Ardell, a base, na cor Santan, o meu pó, o latte e esse blush aqui, Golden Apricot, que é um laranjinha com brilhos super lindo. E na boca, esse batom aqui, Ruby Rue da MAC, super vermelho. Super lindo. Eu amo esse batom vermelho. Eu acho que esse olho ficou... não ficou pesado pra batom vermelho, forte no olho. Então, se você quiser você usar com o batom vermelho, não ficou nada muito forte no olho. Então, se você quiser, você pode usar também com um batom mais claro. Se você não é acostumado com vermelho, não gosta de usar batom vermelho. Você pode usar uma cor mais clara, mas... Ou também, se você achar que é muito, você pode fazer só um delineado pra você usar batom vermelho. Mas... Eu não achei que esse olho ficou muito pesado, não. É uma maquiagem super usável com batom vermelho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, clique em gostei. Deixe o seu comentário se você tiver alguma pergunta. E até o próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau.